E você por acaso está em busca de novas oportunidades? Vamos às vagas de emprego que estão sendo oferecidas na safra e irrigação aqui mesmo em Goiânia para motorista, entregador, CNHD, auxiliar de manutenção, consultor de televendas, é salário mais benefícios, é só mandar o currículo para esse WhatsApp, prefixo 62991842167. Mais oportunidades na Baikal Construções, em Aparecida de Goiânia, são muitas vagas para encanador, servente, pedreiro, eletricista, auxiliar de montagem, é salário mais benefícios, como enviar o currículo? Pelo WhatsApp, que é este, 62996276169, ou então por e-mail, rh-baikalconstruções, sem cedilha e sem tio, ponto com ponto BR. O grupo Massute em Jatai e Senador Canedo, oferecendo também inúmeras oportunidades para operador de plataforma, porteiro, motorista, truck com CNHD, mecânico de caminhões, auxiliar mecânico, borracheiro de caminhões. Também salário mais benefícios. Olha aí o WhatsApp para você já mandar o currículo, não perca tempo não. Prefixo 6299675022. E na tela, aparecendo mais oportunidades para você. Casa Forte Indústria, aqui na capital, oferecendo vagas para torneiro mecânico, salário mais benefícios. É só mandar o currículo para o WhatsApp, 62981780143. São muitas vagas, né gente? Então acesse o nosso site, está tudo lá, bem fácil para você. tvsd.com.br